Música Após cerimônia dos festejos Farroupilhas 2016 e acendimento da chama crioula no Palácio Piratini, o governador José Ivo Sartori comemorou os avanços para o Rio Grande do Sul das agendas em Brasília, com o ministro da Justiça, Alexandre Moraes. Para convidar o ministro, porque vai ter um encontro no Rio Grande do Sul, provavelmente no dia 6 de outubro, em Gramado, de todos os secretários de segurança do Brasil que estarão reunidos no Rio Grande do Sul. Então, nesta oportunidade estará aqui. E repetir aquelas questões de permanência da Guarda Nacional no Rio Grande do Sul pelos dois meses, com possibilidade de prorrogação de mais dois. Com a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. Todos os governadores sensíveis vão trabalhar junto, para inclusive dar a oportunidade de que as mulheres grávidas nas prisões não precisem que o filho que nasça, nasça preso. Vamos criar todas as condições para que isso se estabeleça numa parceria muito positiva com o Supremo Tribunal Federal. Com os ministros, chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e dos transportes, Maurício Lessa. Amanhã, o próprio secretário de transportes estará em Brasília para uma rodada de negociações que nós já vínhamos fazendo há muito tempo. Mas, com certeza, além das concessões das rodovias, o que nos alivia também é a possibilidade de que realmente, até o fim do ano, começo do ano que vem, o aeroporto Salgado Filho possa se ter o edital de licitação da sua ampliação e de atendimento às necessidades do Rio Grande do Sul. Tchau. Tchau. Tchau.